Sei que cê não gosta nada dessa história de vai e vem Tudo bem, a gente fica mais em casa De noite você sonha com a vida que você quase tem Meu bem, quase já é muito bom A felicidade Vem nos microsegundos Paz de verdade Anda e pelo mundo Ah, 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 ah Eu tenho os meus sonhos e planos Vento na janela, as coisas não esperam pra acontecer Eu sei que já passaram tantos anos A felicidade vem nos microsegundos Paz de verdade Anda aí pelo mundo Sei que cê não gosta nada dessa história de vai e vem Eu tenho os meus sonhos e planos